Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei, que é muito importante. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E agora a gente tem uma novidade aqui no canal, que você pode ser aluno prêmio, que seria você ser membro do canal, beleza? E vai estar tudo certinho pra vocês aqui na descrição, beleza? As vantagens são que vocês podem sugerir músicas, beleza? E as músicas que você sugerir vai sair no canal, certeza que vai sair, beleza? E tudo que você comentar aqui no canal vai ser respondido, então qualquer dúvida que você tiver vai ser respondida, beleza? E atualmente está tendo muito comentário, está tendo mais de mil comentários por dia no canal, então eu não consigo responder todos, beleza? Então praticamente quem for aluno prêmio vai ter preferência em questão de comentário, preferência em questão de escolher as músicas que vai sair. E pra você se tornar aluno prêmio, tem tudo certinho pra vocês aí na descrição, beleza? Além que todo aluno prêmio aqui do canal vai ter um selozinho do lado do nome, então toda vez que você comentar vai ter o selo oficial do canal, beleza? Que tem lá na hora que você vai fazer a assinatura. E aí todo mundo vai saber que você é um aluno prêmio sempre que você comentar, porque vai ter o selo do lado, beleza? Então confira que as instruções vai estar aí na descrição pra vocês. Hoje eu vou ensinar pra vocês, finalmente, a música O Juliana, do MC Niac, beleza? E hoje eu vou trazer a versão 2 acordes pra vocês. Eu vou usar capotrache na primeira casa pra não ter necessidade alguma. E a gente vai estar usando duas batidas pra tocar a música toda, beleza? Primeiro eu vou estar tocando e logo após eu ensino pra vocês. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando o rave e o mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Então prepara, pode pá Então deslizar, deslizar Então prepara, pode pá A música é basicamente isso, ela é bem curtinha É funk, né galera? Então, basicamente a gente vai variar nessa primeira batida Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Com a outra batida, tá? Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não cai em qualquer papim Beleza? Então vamos lá Primeiro eu vou estar passando os acordes pra vocês Logo após eu passo a batida Lembrando que não precisa usar capotrache na primeira casa Tranquilo? Os acordes que a gente vai estar usando, galera Ó, bem simplesão Vai ser o Lá com nona e o Ré com nona Tranquilo? Pra você fazer o Lá com nona Você vai colocar esses dois dedos, ó Na terceira e na quarta corda da segunda casa Esse é o Lá com nona que é representado pelo A9, beleza? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Ele é o acorde que a gente começa, tá? Então, ó Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão E esse outro acorde aqui que eu acabei de fazer é o Ré com nona E como você tá fazendo o Ré com nona? Você vai colocar esse dedo aqui na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui na segunda corda da terceira, ó Beleza? O Lá com nona é representado pelo A9 E o Ré com nona é representado pelo D9, beleza? E a gente troca apenas um dedo, ó Pra fazer um acorde e o outro, ó Tranquilo? Agora eu vou estar passando a batida pra vocês Que tá bem fácil, bem simples e vai ficar o seguinte, ó A gente começa a música assim, ó Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando o rei Vilmandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Até essa parte no vaso dessa batida Essa batida não tem segredo, ó Só pra baixo E geralmente eu desço da quarta corda pra baixo, beleza? Então, ó Eu sei que eu não sou teu dono Você pode descer a partir da quinta, tá? Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Beleza? Então só pra baixo A partir da quinta corda, uma vez em cada acorde, tá? Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão E aí, quando a gente entra no refrão A gente vai pra essa batida, ó Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rosto E não caio em qualquer papinho Ó, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então como que vai ser essa segunda batida? A gente vai juntar a primeira com Beleza? Então, ó Então juntar a primeira batida que a gente já sabe fazer E um Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rosto e não caio em qualquer papinho E aí é só colocar no ritmo, beleza? Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rosto e não caio em qualquer papinho Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rosto e não caio em qualquer papinho Então desliza, desliza Beleza? Apenas isso pro resto da música Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar muito like, muito like Se inscrever no canal E vai estar tudo certinho pra vocês na descrição Tanto nome de acorde, batido em forma de setinha Tudo explicadinho pra vocês, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo